Esculaça! Aí molecote, eu vi as meninas fazendo um negócio tão gostoso lá na academia Que decidi falar pra ti, pra tu falar pra elas Academia das novinhas E as novinhas As novinhas Vão malhar Vão malhar E pra eu ficar gostosa Esculaça! E senta, 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 senta Depois de valha Senta, 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 sent De sentar, de inventar a nova moda De quica, de quica, de quica Depois de sentar, de quica, de quica De quica, de quica, de quica Depois de sentar, de quica, de quica Da cabeça verbescara As novinhas vão malhar E pra ficar gostosas E senta Esculacha E senta, 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 senta Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Senta, 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 sent Sentar, 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 olha o som que vem E as novinhas dançadinhas de sentar E sentar e inventar a nova moda Que fica, que fica Depois de sentar Depois de sentar 07-922-122-55-88-05-2590 Sassa Sacra Produções